Brickshaw! É um trabalho que eu gosto muito, eu não tenho chefes, sabe? Eu faço meus horários, ninguém fica enchendo o saco. Nossos companheiros aí de trabalho também. É uma cicla. Ah, é que eu tinha vários amigos meus que trabalhavam antes. Só que eu sempre tinha medo, assim, porque eu sofri um acidente de bicicleta, eu tava meio traumatizado, assim, mas eu falei, ah, meu, vou tentar. E deu certo, cara. No meu primeiro dia eu fiz um dinheirinho bom. Aí deu pra me viajar, deu pra conhecer dois países. E é todo dia uma história nova, meu. Eu nunca sei como é que eu vou voltar pra casa, assim, sabe? Eu gosto bastante. Já quebrou a bicicleta, já tomei multa, já fui pra corte. Tudo que pode acontecer, já aconteceu. Às vezes dá uns beijinhos nas inglesinhas também. Fala que é brasileiro, ela fica doida. Mas é mal barato, mal barato. Mas já aconteceu de pegar uns caras pisados. Meu Deus do céu. Não, é que foi um diretor brasileiro inglês que fizeram um filme contando sobre a história do Jean-Jacques Menesco. Então ele selecionou algumas pessoas, eu tive o privilégio de participar. Eu não sei se vão cortar a cena ou se não vão, espero que não. Mas eu pude ajudar nesse filme que ficou bem legal. Eu sempre quis viajar, sabe? A gente tinha morado em São Paulo, tinha viajado em vários lugares do Brasil. E meio que sempre fui com a vontade de querer sempre conhecer mais, assim. E foi bom ter vindo pra cá, porque eu vi que tem gente que conhece igual eu. A galera quer viajar, conhecer o mundo. E o bom também desse trabalho é que é dinheiro na hora, não tem que pagar táxi, contos, táxi, nada. E você faz seu preço, às vezes se o cara vai pro hotel mais chique, você cobra um pouco mais carinho. Se você vê que a pessoa não tem muitas condições, você faz um preço legal. Já aconteceu comigo, de três caras por área da bicicleta, três ingleses, e eu consegui pegar um. E nisso, um outro rickshaw do outro lado viu, veio e me ajudou. Na hora a gente já enquadrou ele e falou assim, meu, eu não tô brincando, tô trabalhando, vai ter que me pagar. Na hora já veio um policial paisano, fez ele me pagar, tudo certinho. Vai sempre rola a sua união, assim. Então, esse lugar é um dos lugares mais antigos de Londres, é um lugar onde tem as primeiras feiras, marketing, que existe até hoje. É um centro onde o pessoal se encontra, tem vários restaurantes legais. Um amigo meu, olha, Julia. Bora comigo também, rickshaw. Uma lift agora. Aí, Julia! Agora a gente tá chegando em Leicester Square. É o centro mais movimentado de Londres, onde se localiza dois cinemas. E toda estreia de filme que vai sair no mundo, eles fazem a pré-estreia aqui. Eu já vi já como Homem-Aranha, já vi vários atores ali na pré-estreia. É bem legal. Vocês tem que conhecer, se vêm para Londres. É bem legal. 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 Então, agora eles estão querendo legalizar a bicicleta, porque hoje em dia aumentam muito o número de bicicletas nas ruas. Tem muita gente, sabe, que pedala mal, sobe na calçada, entra contra mão. Então, agora eles estão querendo legalizar. Fazer documento, carteirinhas. Galera brincando. Táxi pra caramba também. Então, galera, lá dentro é a área onde eu disse para vocês, Leicester Square. É a área bem movimentada. Desculpa por não estar podendo estar com a minha porta lá dentro. Só que são regras da polícia. E eu não quero problema com a polícia. Eu vou descer agora para a Trófago Square. Vem comigo. Esse busão aqui dá medo de ver, tem vezes, viu? Dá uma olhada aí, olha. Ele parar do nosso lado e eu penso que vai matar a gente. O problema é que aqui a gente dá informação, mas não ganha uma gorjeta. Por que ganhar um pound aí, né, meu? Não ganha. Vamos começar a cobrar uma gorjeta aí. Um pouquinho que eu dei de volta, a gente já pôde conhecer um pouco de Leicester Square, Hong Kong Garden e agora Trófago Square. Eu não espero passar meu último verão aqui, viu? Inverno, eu quero estar lá no Brasil na praia. Eu nasci em um ABC paulista, em São Caetano. Só que agora a minha família onde eu morava é no interior de São Paulo. Se chama São José do Rio Pardo. A noite isso aqui pega fogo e é ambulância. É só loucura. Olha, eu vou ser generoso aí com vocês. Eu vou até mostrar um pedacinho do Big Bang para a galera aí. Eu sempre monta alguns palcos aqui e faz alguns shows. Como você pode ver, eu acho que hoje vai ter alguma coisa assim, algum evento. Você vê alguma banda, tocar. Bem legal. Aêêêêêêê Brasil. Oi, te amo. Ufa, vamos chegar agora em Sharing Cross Station, uma estação mais antiga de Londres, mais movimentadas, onde tem trem pra tudo que é lugar, e... cansei viu, mas tô bem, só tomar uma aguinha e continuar, que hoje a noite vai longe, vai até as 3 da noite galera. Eu queria mandar um abraço pra minha família, pra minha sobrinha, pro meu sobrinho que eu amo tanto, que é a Gabriela e o Rafinha, que eu sinto tanta saudade, quero mandar um beijão pra eles, um abraço bem forte, se precisar eu tô na área, se quiser, brasileiro tem desconto aqui comigo.